Fala aí, Chapecó! Fala aí, galera! Vlogzinho de final de tarde, né, pra fechar a semana aí, sabadão, gravado na sexta. Eu pergunto o vlog o seguinte, pessoal. Você, que provavelmente já é os dois, porque todos somos, inclassificáveis, motoqueiro ou motociclista? Ha! Agora eu peguei vocês, né? Olha, cara, deixa que eu me entendo por pessoa que usa motocicleta para o lazer e já usei para o trabalho, que essa questão, ela permeia os grupos de discussão de motos por aí, né? Ah, eu sou motoqueiro, ah, eu sou motociclista, eu sou motoqueiro, não sou motociclista, não sou motociclista, sou motoqueiro, motoqueiro, motociclista. E aí, motoqueiro ou motociclista? Quem é você? Então é o seguinte, galera, o termo motoqueiro ou motociclista está longe de ser usado pejorativamente, beleza? Se você for no dicionário e der uma consultada, tá, com relação a motoqueiro, mas o trânsito hoje está terrível, cara, não dá pra mim igual, por favor, né? É andar de... Aí, eu fiz uma coisa agora que não deveria ter feito, e eu fiz de propósito, só para a gente discutir sobre o termo motoqueiro ou motociclista. Você vai no dicionário, os dois significam a mesma coisa, né? Motoqueiro e motociclista são pessoas que utilizam, né, da motocicleta para o seu transporte, né? Exatamente isso que a gente faz, aí, utiliza da motocicleta para o seu transporte. Então, é isso aí. Entretanto, pessoal, o termo motoqueiro, tá, ele surge pejorativamente, eu acabei de falar que não era pejorativo, mas é. Ele surge pejorativamente na década de 1980. A gente tem que lembrar que as motos, né, começaram a se popularizar no Brasil na década de 70, né? Na década de 80, nós tivemos aí, e tem vídeo aí para isso, tá? Vocês lembram, né? Publicou um vídeo sobre comerciais de motos na década de 70 e 80, tá? Na década de 80, as motos já estavam popularizadas e motos de baixa cilindrada invadiram o Brasil. Essa é a grande realidade, tá? E o termo motoqueiro, ele surge pejorativamente não para definir pilotos de moto de baixa cilindrada, não é isso não. Ele surge pejorativamente para definir pessoas que tinham comportamento ou agressivo ou perigoso em uma situação de pilotagem, principalmente no ambiente urbano. Então, todos aqueles que transgrediam as regras de trânsito naquela época, imagina o que era um trânsito na década de 80 nesse país, né? Então, bah, devia ser um caos pior que hoje, porque apesar de você ter menos veículos, você tinha menos condição de situações boas de estrada também, né? Mas, voltando ao assunto do vlog, o motoqueiro era um termo pejorativo para definir a pessoa que tinha mau comportamento no trânsito na década de 80. E esse termo, ele acabou ficando pejorativo para definir pessoas, né? E a grande realidade, vamos pensar em termos práticos, se motoqueiro, de acordo com a definição da revista brasileira, é usado para definir pessoas que têm mau comportamento no trânsito, Nós temos que ter a disfarçadez, e eu vou ser o primeiro a me colocar nessa situação, de assumirmos a condição de que, em alguns momentos, fomos motoqueiros, em alguns momentos, ou na grande maioria dos momentos, fomos motociclistas, não é verdade? Eu acho que todos nós aqui já fizemos alguma, ou já passamos por alguma situação de perigo proporcionado por nós mesmos no trânsito, porque isso acontece, né pessoal? Isso é uma coisa real, né? Tem dia que você está com menos paciência, obviamente eu não estou fazendo apologia à pilotagem perigosa, não é isso? Mas, de vez em quando, as coisas fogem ao controle, né? E por isso que somos seres humanos, nós somos passíveis de erro. Então, o termo motoqueiro ou motociclista, se alguém me chamar de motoqueiro ou motociclista, pelo menos significa a mesma coisa, tá? Isso não pode se irritar. Só que, pejorativamente, nós temos mania também, de classificar como motoqueiro, todas aquelas pessoas que usam moto para o trabalho. Quando, na realidade, não tem nada a ver. Na realidade, nós temos pessoas que usam moto para o trabalho, desempenham um trabalho maravilhoso, fazem girar todo o processo produtivo, principalmente em grandes centros. cento. Vamos acelerar essa moto? Bom, vamos acelerar essa moto. Cento e vinte! Yeah! Agora eu estou sendo o quê? Motoqueiro, né, mano? Ah, 140! Estão segurado. Bom, então assim, pejorativamente classificamos essas pessoas que usam a moto para o trabalho, como se elas fossem motoqueiros. Na realidade, não é, né? Não é, não é que todos nós temos alguns momentos de motoqueiro, de motociclista, não é verdade? Acho que não podemos agir pejorativamente e nos colocar fora dessa prerrogativa de talvez ter sido os dois. E você, o que você acha? Você é um motoqueiro? Você é um motociclista? Não é verdade? Isso faz diferença na nossa vida? Eu acho que não. Eu acho que independente de sermos motoqueiros ou motociclistas, independente de denominações, de colhões impostos por sociedade, eu acho que temos todos uma causa em comum, que é o quê? Gostar de moto, gostar de motocicleta, gostar das duas rodas, fazer aquilo que se faz em cima das duas rodas, trabalhar, viver, interagir, ser bom com as pessoas, fazer parte de um contexto social, onde só pessoas que andam de moto, ou só pessoas que tiveram a oportunidade de gostar de uma moto, sabe? Como eu sempre digo, se eu tiver que explicar, você não vai entender, né? Você que não gosta de moto. Nós somos todos motoqueiros, somos todos motociclistas, mas maior que isso, somos todos amantes, amantes disso aqui, ó, da moto, das duas rodas, da parceria, da alegria. Ó, aí foi motoqueiro, né? Podia ter deixado o cara passar, mas ele também está errado, né? Porque ele está cruzando uma via principal, né? Tem que esperar, eu acho que ele não me viu, ele olhou para o outro lado e não me viu. E aí eu fui um pouco motoqueiro, porque em vez de deixar ele passar, eu acelerei. Mas então é isso aí, galera, deixei esse vlog curtinho, queria só compartilhar essa informação que obtive hoje de tarde, sempre tive essa dúvida na cabeça. Só motoqueiro, sou motociclista, e você é motoqueiro, é motociclista, coloca aí para mim, que você se, onde você se encontra nesse raciocínio. Vou pegar um corredorzinho aqui, sabe? Cabe, 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 cabe. Aí, ó. Deixa eu passar, tizão. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, indica esse vídeo para os seus amigos, beleza? Dá um like, não esquece de dar um like para positivar, comenta também para gerar algoritmo para o YouTube, e promover esse canal que está chegando aos 2 mil inscritos. Hoje eu olhei mais cedo, estamos com 1.992 ou 93 inscritos, ou seja, essa semana provavelmente vamos chegar aos 2 mil. Muito obrigado a você que curte o canal, que assiste, que indica para a sua família, porque esse é o seu diário, quase que diário. Moto diário. O seu diário, quase que diário. Beleza, galera? Obrigado por tudo aí. Daqui a pouco eu volto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.